Bom, após se recuperar da Covid-19, Luciano Hang recebe alta em hospital aqui de São Paulo. Direto para o estúdio de vidro da redação da Jovem Pan, as informações com Nicole Fusco. Nicole. Isso mesmo, Tiago. O empresário de 58 anos estava internado no Hospital Santa Maggiore desde o dia 31 de dezembro de 2020. A mãe dele, Regina Modeste Hang, de 82 anos, também foi diagnosticada e está na UTI da Unidade Médica. Também está internada a mulher do empresário, Andrea Hang. Ainda no hospital, Luciano fez uma transmissão ao vivo e disse que estava bem e realizando o que ele chamou de tratamento precoce. Vamos acompanhar. Tudo começa no dia 27, domingo de dezembro, quando eu pego a minha mãe para almoçar no domingo. E ela, com 82 anos, com comorbidades, alega que estava com frio. Tiramos a temperatura dela e ela estava com 37,1. Assintomática, sem nenhum problema. Na segunda-feira, levo a minha mãe para fazer o teste de coronavírus. Dá positivo e, por incrível que pareça, do dia 28, segunda-feira, até o dia 31, quando eu vim para São Paulo com ela, 95% do pulmão dela foi tomado. Segundo o hospital, o empresário não autorizou a divulgação de boletins médicos diários sobre o estado de saúde. Ele já deixou o hospital na noite desta quarta-feira e segue agora para Brusque, em Santa Catarina, onde mora. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Hang costuma contestar o isolamento social e usar as redes sociais para defender o uso de hidroxicloroquina. Segundo análises da Organização da Saúde e da Anvisa, o medicamento não tem eficácia comprovada na prevenção ou tratamento da doença causada pelo coronavírus. Nesta live de quarta-feira, ele voltou a defender o uso desses medicamentos. No entanto, Hang disse também acreditar na vacina, medida que, de fato, pode prevenir o contágio pelo coronavírus, segundo os cientistas. Tiago.